Apanhei a coisa toda e até apanhei a Rádio Madrismo, se quiseres ir mais para trás. Não, mas tive esse fenómeno todo das telecomunicações e depois do advento da internet em Portugal foi a minha adolescência toda e a fase da universidade em particular, que foi quando apareceu a internet em Portugal. E pronto, eu tive a sorte de ter o bichinho por um lado e a curiosidade e depois de estar num sítio, num contexto que me permitiu explorar esse início da Revolução. O sapo, eu gostava de ter uma história daquelas românticas como os fundadores da CIS que têm, que eram dois, um casal num dormitório e eu precisava falar. Infelizmente nunca construímos essa narrativa, essa história. E a realidade, a desinteressante realidade, é que o sapo surgiu de forma completamente espontânea, não planeada, orgânica e até surgiu por uma necessidade nossa, em primeiro lugar, e que depois identificámos que não era só nossa, era de muitas outras pessoas. E, portanto, a primeira ideia à volta do nascimento do sapo foi a de fazer um diretório de apontadores, ou seja, uma lista de sites, tão simples como isto, para que nós e um conjunto de, na altura, nerds, pessoas que, portanto, estamos a falar de uma altura em que ainda nem havia internet na casa das pessoas, a internet era essencialmente um fenómeno nas universidades e em algumas empresas, e, portanto, nós começámos a perceber que aquilo, que a plataforma ia ser relevante e que era necessário começar a ter instrumentos ou ferramentas que nos ajudassem a organizar a navegação pela internet. E o sapo surgiu assim, era uma lista de apontadores, depois viemos a ter um pequeno motor de pesquisa, dizer-me motor de pesquisa e comparando com os estandardos de hoje é ridículo, mas foi isso. O que é que aconteceu? Aconteceu que nós fizemos-lo na altura certa, portanto, foi antes da internet começar a aparecer na casa das pessoas e começar a ganhar uma notoriedade explosiva e de toda a gente começar a perceber que, de facto, aquilo ia ser uma revolução da nossa geração. E por termos sido os primeiros, por estarmos na universidade, que nos deu os recursos todos para que conseguíssemos fazer aquela experiência, acabarmos por beneficiar depois muito durante o crescimento exponencial da internet ao longo dos anos e, pronto, foi assim que nasceu o sapo. Portanto, éramos seis estudantes, aliás, cinco estudantes e um responsável pelo Centro de Informática da Universidade de Aveiro. Todos nós estávamos a estudar, a tentar acabar os nossos cursos. Todos nós começámos a colaborar, a fazer trabalhos no Centro de Informática da Universidade e foi lá que tudo nasceu. Portanto, não houve modelo de negócio, não houve qualquer interesse comercial ou empresarial, não houve qualquer tipo de planeamento, maquiavélico ou não, a coisa simplesmente surgiu. E eu diria que foi um misto de muita paixão pelo tema, algum talento, com certeza, mas também muita sorte. Muita sorte por termos sido os primeiros e termos tido os recursos e estarmos ali naquele local lá à hora certa. Eu, em particular, nós éramos seis pessoas, não é? E, curiosamente, seis pessoas com perfis distintos. Eu, em particular, percebi muito cedo que tínhamos em mãos algo de muito interessante. até porque eu já estava, digamos, viciado no tema das comunicações. Portanto, eu já vinha das BBS e antes das BBS já fazia Rádio Madurismo e Banda do Cidadão e, portanto, eu já tinha dentro de mim um bichinho muito forte em relação a todo o tema das comunicações globais e das comunicações eletrónicas depois digitais, portanto, e quando a internet surgiu ainda numa forma muito incipiente e muito beta eu percebi imediatamente que aquilo havia de ser uma... quer dizer, não tinha a ideia da dimensão, obviamente, mas percebi que ia ser algo muito relevante para a nossa geração. Em relação à universidade e ao resto da equipa eu diria que a partir do momento em que a internet começou a ser um fenómeno residencial ou seja, começou a entrar na casa das pessoas e nós começámos a ver os primeiros sinais das reações das pessoas nos fóruns na interação com elas porque depois o SAP era também uma ferramenta para receber feedback as pessoas utilizavam o SAP e falavam conosco e portanto, nós começámos a ter uma sensibilidade muito grande por isso é que eu acho que o timing foi perfeito começámos a ter uma sensibilidade muito grande sobre o fenómeno da internet porque as pessoas começavam a pedir-nos coisas a daremos sugestões a criticárem-nos e portanto, nós estávamos numa posição privilegiada para termos ali um pronto, no fundo aquilo era também uma sonda dava-nos uma sensibilidade muito grande portanto, eu diria que começou a ficar claro para toda a gente quando a internet começou a entrar na casa das pessoas houve um episódio engraçado portanto, o SAP esteve num contexto académico durante os dois primeiros anos e depois nós quando percebemos que aquilo podia ser um negócio quisemos criar a empresa do SAP e como o SAP nasceu na universidade havia todo o tema da propriedade intelectual etc que aliás na altura nem se discutia muito e acho que até hoje em dia é uma coisa mal amanhada nas universidades mas tivemos que começar a conversar com a universidade se podíamos criar uma empresa tirar aquilo e há uma observação interessante que uma das pessoas com quem nós tivemos que negociar fez na nossa saída que foi algo do género tudo bem levem lá o SAP isto da internet de qualquer maneira é uma moda e não vai dar em nada e eu acho que esse momento ficou-me marcado porque eu lembro-me perfeitamente de rir por dentro calar-me e seguir com a minha vida mas pronto há o outro lado da previsão do futuro que é aquelas pessoas que não têm de facto muita visão mas foi isso foi isso eu acho que foi nessa portanto eu acho que estamos a falar ali em 98 99 foi quando nós percebemos que o SAP era algo que tínhamos que nos dedicar ao projeto e fazê-lo crescer em primeiro lugar acho que apesar de se terem passado mais de 20 anos ainda estamos no início daquilo que a plataforma internet pode fazer pela sociedade e pela humanidade em geral em segundo lugar eu acho que a literacia de que estamos a falar agora eu já não sei se a concederia ser uma iliteracia digital eu acho que acho que agora já estamos a falar de iliteracia como um todo e problemas relacionados com enfim países em desenvolvimento sistemas de educação a sociedade como um todo os valores etc não me parece que acho que a fase da notoriedade à volta daquilo que a internet pode fazer por nós já passou e já quer dizer já ninguém tem que convencer ninguém que a internet veio para ficar é uma revolução da nossa geração e tem muito para nos oferecer nos próximos anos dito isto eu também acho que estamos numa fase crítica neste momento porque como quase tudo o que nasceu num movimento mais ou menos underground cresceu e se massificou como foi o caso da internet nós agora estamos a viver desafios relacionados com a massificação e esses desafios têm muito que ver com o facto de que a internet mudou o nosso comportamento as nossas vidas a nossa forma de estar a nossa forma de interagir com as outras pessoas e portanto estão a vir ao de cima temas que não existiam nos anos 90 ou no início dos anos 2000 como a privacidade a segurança a ética a regulação tudo isso tudo isso não existia quando nós andávamos a construir na internet e na altura foi uma vantagem porque uma das grandes revoluções da internet foi o facto de ser uma plataforma livre de fácil acesso e sem barreiras à entrada do lado do empreendedorismo ou seja de facto uma pessoa com uma garagem tempo e talento conseguia inovar e conseguia montar um negócio e eventualmente fazê-lo crescer até ser se quisermos do exemplo extremo um Google ou um Facebook ou um SAP e hoje isso já é muito mais difícil as barreiras são muito maiores é um ambiente muito mais regulado muito mais controlado com muito mais regras e muito mais desafios alguns dos quais até relacionados com a globalização e com o facto da internet estar dominada por gigantes do que nessa altura e portanto eu começo a ficar um bocado chateado com isso sendo eu ou considerando-me um pioneiro destas coisas porque eu gosto de ver disrupção e gosto de ver inovação e gosto de ver ambientes que permitam a novos atores entrarem e partirem a eleição e isso não está a ser possível neste momento portanto eu começo a duvidar se nós quer dizer eu não tenho dúvida que a internet está para ficar e ainda tem muito para dar mas também acho que estamos a precisar de uma nova internet de um novo paradigma e acho que acho que nós cometemos alguns erros e deixamos deixamos que a plataforma se tornasse passasse de muito aberta e muito descentralizada para o inverso em que hoje os grandes players da internet quer do lado da infraestrutura quer do lado dos serviços dominam 80% da plataforma ou 90% da plataforma e isso para mim é triste eu acho que tudo o que disser a partir de agora pode fazer de mim um visionário ou um idiota porque é muito difícil prever acho que é claro para todos que o modelo de negócio vigente que é o da publicidade digital está falido e não vai ser o futuro ou pelo menos não vai ser o futuro tal como nós conhecemos tal como nós o conhecemos hoje também é claríssimo para nós que as pessoas já dão consome em mídia e no caso particular do jornalismo notícias como o faziam há 10 anos e portanto eu olho para as minhas filhas e olho para os milíneos etc e nem consigo perceber às vezes porque o comportamento é completamente diferente do nosso e dos nossos pais e portanto é verdade que todos os meios de comunicação social hoje estão num dilema alguns com problemas maiores do que outros principalmente aqueles que vêm do papel e dos mídias tradicionais em se transformarem e encontrarem modelos sustentáveis e para dizer a verdade tirando casos muito isolados que por sinergias de vários negócios que têm nos grupos conseguem alguma sustentabilidade a maior parte deles estão em déficit muito grande nos mídias há sempre uma vontade de se compararem com o New York Times ou com o The Guardian mas quer dizer são geografias com dimensões e com dinâmicas que países como Portugal nunca vão ter e portanto qual é que vai ser o futuro do jornalismo eu acho que há muita ineficiência que tem que ser eliminada antes de mais eu também perdi o tempo todo que estive no SAP embora o SAP nunca fosse um órgão de comunicação social era mais um agregador mas agora recentemente até estive lidei mais diretamente com órgãos de comunicação social e aprendi que essa instituição não é apenas responsável por empregar jornalistas produzir conteúdos e distribuí-los tem outras funções que vão para além daquilo que as pessoas imaginam nomeadamente a proteção dos critérios editoriais a proteção dos jornalistas portanto há todo ou seja eu antigamente costumava pensar que porque é que nós não eliminamos todos os intermediários e pôs os jornalistas a falar diretamente com as pessoas não é? hoje para mim já não é tão claro que isso seja possível ou que deva ser feito dessa forma acho que o órgão de comunicação social tem um papel importante a desempenhar no fluxo ainda assim acho que há muitas ineficiências há muitas ineficiências e eu vejo um futuro muito mais descentralizado também e vejo uma relação muito mais próxima entre quem produz a notícia ou o conteúdo e entre quem entre quem a quer consumir e vejo também uma coisa que me parece óbvia que é as pessoas não se vão agarrar tanto às marcas e às instituições como fazem hoje ou fizeram no passado e vão querer consumir a sua mídia em múltiplas plataformas múltiplos contextos e múltiplos momentos do seu dia e portanto eu acho que há um desafio adicional que é como é que a atividade de produzir conteúdos e de fazer jornalismo se se descentraliza das instituições e das marcas que hoje agregam muito dessa atividade também não acho que o futuro seja o Facebook porque isso também é uma nova forma de centralizar para além de problemas múltiplos que todos conhecemos relacionados com abuso de privacidade manipulação enfim todos nós estamos a par das poémicas que andam à volta do Facebook mas é um tema que me fascina o tema do jornalismo é um tema que se eu não tivesse mais nada que fazer na vida certamente gostaria de endereçar acho que o mundo precisa de qualidade de isenção jornalismo profissional e precisa de ter acesso à verdade e isso hoje não é fácil não está a ser fácil porque o facto do negócio ser a publicidade digital cria uma série de incentivos que não ajudam a potenciar aquilo que o jornalismo devia ser pelo contrário ou se quiser falar de uma forma mais simples a caça ao clique e a caça às audiências que na prática depois é a sobrevivência dessas instituições tem uma proporção inversa em relação à qualidade e à profundidade daquilo que nos serve nós não podemos ser tão românticos ao ponto de pensar que é possível ter bom jornalismo e qualidade sem sustentabilidade não vejo como é que isso seja possível dito isto eu também acho que esta atividade como muitas tem fenómenos cíclicos e às vezes é preciso bater no fundo para iluminar ruído e para nós próprios quer como profissionais quer como consumidores tomarmos consciência de que é preciso mudar as coisas e a mudança de facto acontecer e portanto eu sou otimista por natureza e tendo a acreditar de que quando estamos num ciclo negativo tudo o que vier vai ser melhor eu acho que estamos num ciclo negativo neste momento mas eu acho que se o ruído for eliminado porque nós hoje temos mau jornalismo que não devia existir temos profissionais nós sabemos que há profissionais que não deviam estar naquela atividade e os períodos de crise têm a vantagem de também fazerem uma purga uma limpeza e eu acho que se e por outro lado este por exemplo o fenómeno de todos os fake news etc foi muito negativo porque chegou a eleger presidentes potências mundiais mas hoje as pessoas sabem que existem fake news e sabem que o facebook manipula o que nós pensamos e lemos e vemos e portanto teve a vantagem de criar a consciência teve a vantagem de criar uma consciência global de que por um lado tudo o que nos é apresentado não necessariamente tem qualidade ou corresponde à verdade e por outro lado as pessoas começam a ficar sedentas de um jornalismo que esteja em linha com aquilo que querem consumir e com os valores das pessoas e aquilo que lhes ensinaram não é? E portanto eu acho que isto vai ser um bocado orgânico agora acho que o ruído vai ser eliminado a tecnologia ter um papel importante nesta transformação como disse eu acho que há muitas ineficiências a vários níveis e não conseguindo prever qual vai ser o modelo de sustentabilidade ou o modelo de negócio sabendo que quase de certeza não vai ser da publicidade eu estou certo de que há de aparecer uma nova vaga de jornalismo com qualidade porque o jornalismo é preciso o jornalismo é como dizem os americanos uma das partes dos check and balances do poder e as pessoas sabem disso têm essa noção e portanto não vai desaparecer de certeza vai ter que ser reivindicado em relação aos intermediadores quer dizer não há nada que a gente possa fazer gostemos ou não a minha filha também me chegou a casa a falar do WANT ou lá como é que ele se chama e do facto de ele ter falado do artigo 13 e a realidade é que se eu deixar as minhas filhas fazê-lo elas só consomem conteúdos do YouTube e eu nem vou dizer se isso é positivo ou negativo quer dizer acho que tem coisas que me assustam mas depois começo a pensar que os meus pais também julgavam mesmo da internet e não sei se já me estou tornando um velho do restelo por outro lado vejo a minha filha de 11 anos a falar inglês perfeito melhor do que eu só por estar em contacto com este tipo com este mídia e portanto custam-me fazer juízos de valor em relação ao 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 mídia que elas que elas usam para consumir notícias ou conteúdos em relação à verdade e à qualidade eu eu acho que o conceito de jornalismo profissional e de reportagem é necessário e é particularmente necessário hoje em dia e está muito relacionado com o tema da sustentabilidade porque não é possível fazer investigação jornalismo profissional e ter qualidade em geral sem gastar dinheiro é impossível não é? e por isso é que se vê pouco neste momento mas também acho que as novas gerações e as novas plataformas vão arranjar outras formas de fazer fact-checking e de evitar que este fenómeno recente das fake news e de ou de desinformação em geral sejam tão agudos como nós conhecemos hoje eu acho que há formas de os próprios utilizadores a própria comunidade consumidora conseguir interagir e através da tecnologia descobrir outras formas de fazer fact-checking e eu acho que nós estamos a caminhar nesse sentido há várias experiências não particularmente bem sucedidas a acontecerem até há um projeto português agora por acaso não sou particularmente fã porque acho que acho que esse não faz uso da tecnologia que é o polígrafo mas pronto a ideia de base parece-me boa depois já só estamos a falar das implementações ou das formas de sei lá a questão é eu não vejo primeiro não vejo estas duas vias como como exclusivas uma da outra acho as suas ambas importantes mas acho que vão surgir mecanismos de pelo menos fazer o escrutínio da verdade na atividade de consumo de mídia quer sejam conteúdos quer sejam notícias quer sejam jornalismo acho que isso vai ser uma tendência nos próximos anos e acho que vamos ver muita inovação nessa área e portanto não estou muito preocupado mas pode ser o meu lado otimista a falar eu acho que antes da democracia está a política não é? porque e a minha geração por exemplo não sei bem porquê mas há toda uma geração em Portugal que fala de políticos e quando se fala de políticos há sempre uma isso traz sempre uma conotação extremamente negativa quando se formos factualmente justos e olharmos para a história e o aparecimento da política a política devia ser uma coisa boa devia ser algo que nós nos devíamos orgulhar e portanto mas eu aqui posso estar um bocado enviesado acho que todos estamos pelo facto de sermos portugueses e portanto estamos muito focados naquilo que é a nossa realidade não é? mas eu acho que em primeiro lugar a política e os políticos têm que se reinventar e têm que surgir novos políticos porque sinto que há uma crescente tendência entre em que as pessoas se desligam dos políticos e das políticas não os veem como representantes dos seus interesses e isso depois tem obviamente uma consequência direta com o processo democrático em relação à comunicação sim é um risco que aliás nós conhecemos muito bem porque há um senhor chamado Trump que foi eleito supostamente à custa da manipulação dos mídias mas também se quisermos ser justos também podemos dizer que o Obama também foi eleito foi o primeiro presidente a ser eleito através do Facebook porque também é verdade a questão é que nós gostamos genericamente gostamos mais do Obama do que gostamos do Trump mas eu poderia ser advogado do diabo e dizer que ambos foram abusivos em relação à exploração dessas plataformas ou espertos mas usaram-nas e usaram-nas bem eu acho que isso está achando acho que achamos todos que isso está particularmente a beneficiar os extremos ideológicos e isso é que nos preocupa portanto o extremo direito ou o extremo esquerdo principalmente nós portugueses que somos por natureza tolerantes e ideologicamente centrais isso preocupa-me porque eu não gosto de extremos e acho que a tecnologia beneficia aos extremos de facto porque quando o sistema pode ser explorado ele normalmente é explorado com um efeito exponencial é uma característica da internet e da tecnologia assim que descobrimos a falha conseguimos multiplicá-la muito mais facilmente do que as ferramentas tradicionais e isso tem uma amplificação exponencial das coisas e é por isso que há uma tendência a beneficiar os extremos e é por isso que é possível iniciar uma revolução no Facebook como aconteceu como aconteceu em vários países não é? no Egito etc sim é preocupante é preocupante mas novamente eu acho que se me desses a escolher entre entre a censura ou ou não ou a regulação extrema da internet ou deste tipo de plataformas digitais para não correr esses riscos ou estarmos a viver estes riscos eu prefiro viver estes riscos porque acho que também há muitos benefícios nisso e novamente eu acho que nós temos que passar pela dor para criar consciência e para criar outro tipo de movimentos e para nos motivarmos a nós próprios a encontrar outro tipo de soluções porque o ser humano é um caso estúpido enquanto não passa pelos problemas e pelas dores não consegue ver claramente as coisas portanto tudo bem não veem praticamente televisão nenhuma eu próprio também deixei de ver televisão salvo raras exceções de algumas poucas mega produções nacionais que ainda se vão fazendo e mesmo essas normalmente vêm de forma não linear ou seja vão às gravações e consomem pelo que se estivessem no youtube ou numa aplicação qualquer na internet provavelmente nem ligavam a televisão mas sim quer dizer acho que com um certo perfil de pessoas e determinadas gerações principalmente as mais novas idade das minhas filhas etc a televisão linear acabou não me parece que isso seja o futuro também me custa antecipar a morte da televisão tão drasticamente porque o país e o mundo não são feitos nem de pessoas como eu nem de gerações como a das minhas filhas aliás nós temos uma sociedade ocidental envelhecida e portanto eu acho que acho que acho que ainda há muita audiência para o consumo linear da televisão e apesar de tudo a televisão de todos os mídias ainda se tem conseguido aguentar ou pelo menos tem-se conseguido aguentar melhor do que outras formas de comunicação mas eu acho também que as televisões também têm a consciência de que isto está a acontecer portanto eu também vejo grandes transformações vejo grandes transformações acontecerem e todos eles estão a migrar para o digital muito rapidamente e a ter alguma coragem de experimentar formados não lineares e a de e a de sindicarem os seus conteúdos em múltiplas plataformas algumas das quais fora das suas marcas o Netflix acho que acho que é um grande sucesso não sei se é um sucesso rentável mas mas do ponto de vista de produto para o consumidor final adoro o conceito adoro o conceito acho que há acho que há várias coisas em primeiro lugar o modelo de negócio não é? portanto o modelo de negócio atual e que na prática foi uma migração do modelo de negócio conhecido dos meios tradicionais para o digital passa pelo princípio de que nós como consumidores não pagamos o acesso ao conteúdo o anunciante paga ao distribuidor para ele lançar as suas campanhas publicitárias e nós como consumidores como consumidores finais não vemos um cêntimo dessas receitas não é? e depois há revenue shares ou partilhas de receitas entre os entre os as agências os clientes que fazem as campanhas publicitárias e os e os distribuidores ou as plataformas não é? e é verdade que eu também também estive no SAP e conheço-me também a Filipe e queixámos disso durante muitos anos mas é verdade que Portugal em particular tem uma desvantagem competitiva porque não só não temos a escala como depois temos um sistema fiscal que beneficia os globais que têm sedes na Irlanda e noutros países onde muitas vezes não pagam os impostos que nós pagamos e que somos obrigados a pagar mas isso mas pronto portanto em primeiro lugar eu acho que esse modelo vai ter que mudar ok? e eu acho que há aquela máxima que diz se tu não estás a pagar por alguma coisa então é porque tu és o produto é a tua atenção que está a ser vendida e na realidade isto é a economia da nossa atenção portanto o que nós estamos a vender é a nossa atenção se quisermos ser primitivos na análise é isso e portanto eu acho que isso vai ter que mudar e eu acredito que uma das tendências dos próximos anos é encontrar modelos em que nós vamos ter que começar a ser remunerados pela atenção que despendemos às plataformas e isso vai ter que acontecer porque a distribuição hoje é injusta ok? e vai ter que acontecer por uma questão de sobrevivência também porque as pessoas já começam a usar adwalkers e a fazer uma certa escolha das marcas e das plataformas que não lhes impingem publicidade a toda hora violando privacidade de forma agressiva etc etc pronto depois há o tema da forma também portanto aí o negócio de publicidade tem evoluído muito nos anos 90 quando o SAP começou e durante a primeira década toda a forma era o banner o banner de publicidade as coisas têm mudado portanto nós tivemos mais de uma década em que a forma era o banner era a imagem não é? depois tivemos o advento do vídeo que aliás acho que é o formato dominante hoje em dia e que foi uma lufada de ar fresco para todo o modelo de receitas da publicidade mas que também está a entrar numa fase complicada porque as plataformas como o YouTube essencialmente estragaram o mercado porque banalizaram o preço e se levantou desafios adicionais aos players locais e em Portugal isso aconteceu muito portanto na prática baixou muitas receitas da publicidade em vídeo e agora começamos a ver outro tipo de formas de fazer publicidade nomeadamente o content marketing agora há toda esta tendência dos influenciadores que também me faz muita confusão porque começo a perceber que quem nos influencia e quem influencia os meus filhos são meros instrumentos monetizáveis e que tudo aquilo é uma economia e cada vez acho mais que a ingenuidade é uma virtude mas portanto aí na forma estão a acontecer muitas coisas muita inovação boa ou má as coisas estão a mudar e eu acho que vamos ver muitas formas de as marcas chegarem até nós não pelos meios convencionais do banco ou do vivo e algumas até podem ser interessantes até podem criar valor para a nossa experiência de consumo de mídia mas eu acho que a maior revolução vai ter que acontecer de facto no modelo de negócio não é sustentável nós sermos o produto não sermos remunerados por isso sermos agressivamente violados com campanhas publicitárias acesso aos nossos dados de comportamento ou privados alguns dos quais usando formas menos saudáveis e as receitas não nos chegaram e estarem estarem divididas entre os distribuidores as plataformas as agências e as marcas acho que isso não é justo acho que é ineficiente desincentiva e vai ter que mudar e é por aí que eu acho que vai haver uma revolução acho que nada nos preocupa mais do que os nossos filhos há duas coisas que mudaram o mundo uma é que os empregos para a vida deixaram de existir isso já já é uma realidade hoje e portanto o que veio dos nossos pais e que nós ainda com alguma sorte vivemos já não existe as pessoas vão ter múltiplos empregos durante a vida e em muitos casos vão ter vários empregos ao mesmo tempo e depois ainda há a questão geográfica também que eu acho que cada vez mais a sociedade ou os cidadãos vão ser cidadãos do mundo e e também não é não me parece viável poder escolher viver a minha vida toda numa cidade com um emprego não digo que seja impossível mas cada vez vai ser mais difícil a outra coisa que eu acho que mudou muito é o tema da especialização e das áreas de conhecimento ou seja também acho que hoje para sobrevivermos como como contribuintes para o mundo de trabalho temos que ter know-how em múltiplas áreas de conhecimento científicas ou não eu acho que a especialização é importante mas também é importante ter a flexibilidade de conseguir dominar várias áreas em simultâneo e ter a curiosidade de estar sempre a aprender porque tudo se mexe mais depressa hoje este fenómeno da internet acabou por ser um catalisador de uma sociedade de informação e de partilha de conhecimento e enquanto nos anos 90 nós tínhamos 10 anos para executar uma ideia hoje temos 6 meses para a meter na rua e se falhar temos que amatar rapidamente e partir para a próxima portanto e portanto a minha grande preocupação com os meus filhos é expô-las à maior diversidade possível em primeiro lugar acho também que o lado criativo vai ser cada vez mais importante paradoxalmente porque temos o desprezado durante décadas não é portanto as profissões que estão em alta hoje são as que estão mais relacionadas com o nosso lado racional a engenharia a programação a ciência em geral não é e é o que eu adoro fazer mas acho que há muito há muito desse mundo que vai ser dominado pelas máquinas e vai ser automatizado e acho que aquilo que as máquinas vão demorar mais tempo a fazer ou a dominar vai ser a parte criativa a parte mais intuitiva a parte mais abstrata que só os humanos é que sabem fazer bem e portanto é uma coisa que em particular também gosto que as minhas filhas trabalhem que é essa parte mais artística criativa abstrata subjetiva e não apenas e contra mim falo porque eu sou um homem de ciência mas não apenas essa parte mais racional se o sistema educativo está ou não preparado para isso acho que não acho que não mas também acho que a educação cada vez mais não é só a escola a educação é tudo o resto para além da escola eu não olho para o sistema educativo como apenas o programa de estudos da escola onde os nossos filhos amo acho que é o que nós ensinamos as oportunidades que lhes damos as coisas que fazem para além da escola a educação que damos em casa aos nossos filhos pelo menos comigo funcionou bem essa parte não formal da educação e eu acho isso particularmente importante sim acho que não faz sentido mas sim eu acho que há o sistema educativo depois há os professores e a forma como implementam esse sistema educativo depois ainda há a escola e depois há os pais e o resto da vida que os nossos filhos têm fora da escola em relação à primeira parte que é o sistema educativo aquilo que é definido pelo governo pelo Estado acho que está completamente desadequado e acho que nunca vai ter a velocidade para acompanhar as mudanças que o mundo tem hoje em dia e faço um paralelo muito grande entre isso e o tema da regulação que estávamos a falar há pouco dito isto vejo cada vez mais mais uma nova quer do lado dos professores portanto há bons e maus professores há professores que só expõem há professores que se evitam e portanto eu também vejo bons professores e também vejo que há escolas que estão a ter a coragem de se adaptarem mais rapidamente e de exporem os alunos à tal diversidade que eu acho fundamental para o futuro o que me preocupa mais é o outro tema que é se estas oportunidades de estar para além da educação que damos em casa estar numa boa escola com bons professores com um sistema que esteja mais em linha com aquilo que nós achamos que deve ser a educação hoje se está ao alcance de todos como a educação esteve ao nosso alcance há 20, 30, 40 anos atrás aí eu acho que nós estamos acho que infelizmente o mundo está a criar disparidades e isso pode ser um problema a longo prazo ou seja a minha visão é que eu cada vez mais vejo muito mais escolas e muito boas escolas e não vejo em média boas escolas ou bons professores e eu acho que essa é uma maior preocupação do que se o sistema educativo formal está ou não adequado aos tempos que vivemos certo eu faço uma distinção muito grande entre o ensino superior e o resto do nosso percurso escolar eu acho que acho que o ensino superior apesar de tudo tem ao seu alcance a possibilidade de se transformar mais rapidamente do que o ensino secundário ou o ensino primário e acho que as universidades o têm vindo a fazer progressivamente até porque o modelo de sustentabilidade das universidades mudou muito antigamente a universidade era essencialmente paga pelo Estado e pela Europa e hoje as universidades por uma questão de sobrevivência têm que se alinhar muito mais com a indústria e têm que buscar receitas à indústria porque senão elas próprias não conseguem funcionar financeiramente e isso tem a virtude de progressivamente estar a puxar os cursos para próximo das necessidades dos mercados e das empresas que vão empregar grande parte dos alunos portanto eu acho que isso é um processo que está a acontecer dito isto também é verdade que o ensino superior continua a ser uma base de trabalho porque na realidade um bom profissional vai ser aquele que melhor se adaptar aquele que continuar a aprender durante a carreira profissional e aquele que mais conseguir crescer durante esse percurso não vai ser exclusivamente a bagagem académica que traz que vai fazer dele um bom um bom um bom empregado um bom colaborador e por isso tudo o que sejam mecanismos de integração formação contínua exposição a várias funções e a vários contextos geográficos ou outros vai cada vez ser mais comum nas empresas e isso é muito bem-vindo e vai também ser uma questão de sobrevivência dessas próprias empresas porque se não o fizerem o custo de não educarem é muito menor do que o custo de não o fazerem porque o impacto vai ser negativamente muito maior se não apostarem nesse tipo de iniciativas pronto depois há toda uma geração nova que me alegra e que não quer ser funcionária de qualquer empresa quer ser empreendedor e quer criar o seu próprio negócio eu acho que isso em Portugal está a começar a acontecer acho que os últimos seis, sete anos foram de criar infraestrutura para que isso fosse possível hoje ninguém se pode queixar de falta de encoladoras aceleradoras investidores mentor e está tudo feito e isso está a ser interessante porque começo a ver imensos estudantes que saem da universidade e que querem criar o seu negócio e eu acho que esse fenómeno também vai ser crescente não só pelo sonho de terem de serem financeiramente bem-sucedidos mas também por uma vontade que eu vejo nos jovens de cada vez mais garantirem a sua independência é um tema que tem muito mais que ver com a independência do que apenas o aspecto financeiro os jovens querem ser independentes não querem depender de instituições de empresas e portanto este fenómeno do empreendedorismo também é uma coisa que está a crescer em Portugal e ainda bem eu acho que também vai ser o futuro espero que seja o futuro é a regulação é uma faca de dois gomos porque por um lado conceptualmente regular é bom porque é suposto protegermos e também proteger as empresas e nós estamos numa fase em que não vejo outra forma se não regular estes gigantes porque há riscos muito maiores se isso não acontecer porque deixámos-nos cair neste erro de construir uma plataforma que permitiu esta concentração maciça de poder à volta destas quatro empresas mas há muitas outras por outro lado a regulação excessiva também é uma grande barreira à inovação e também impede que surjam novas ideias e novos projetos que partam a loiça e encontrem outras formas mais eficientes mais justas mais transparentes de estar na internet ou de nos servir na internet e portanto eu tenho uma relação agridoce com a regulação e como eu gosto de partir a loiça e gosto de inovação tendencialmente não gosto de regulação excessiva por isso é que eu acho que a internet vai ter que se reinventar e nós vamos ter que encontrar uma segunda internet que nos traga o sonho que nós vimos no final dos anos 90 e início dos anos 2000 acho que isso acho que isso vai ter que acontecer não sei se vai demorar 5, 10, 15 anos mas acho que é inevitável o sistema que temos não está a funcionar vai continuar a concentrar poder e os grandes vão continuar cada vez maiores e mesmo a regulação não é o único tema há a regulação há o aspecto fiscal há o aspecto legal há o capitalismo se quisermos que tem virtudes mas também tem esta coisa da globalização e globalização é centralização na prática por isso suspiro um bocado em relação a isto eu hoje em dia não gosto muito de falar dessa coisa do blockchain porque estou um bocado intoxicado com o termo acho que isso foi abusivamente explorado à volta da questão das criptomoedas e eu interesso um pouco o tema das criptomoedas mas acho que e é uma generalização nós estamos na fase do Black & Decker dos Brookings blockchain quer dizer tudo mas saindo do blockchain e falando de descentralização são tecnologias que me interessam acho que nós descobrimos formas de fazer coisas com segurança e com confiança mas de forma descentralizada sem concentrar o poder em organizações instituições mas acho que ainda estamos muito verdinhos na exploração desse paradigma e dessas tecnologias acho que ainda vamos precisar de uns bons 4, 5 anos até que apareça alguma coisa que nós possamos olhar para ela e dizer espera lá isto permite-me montar aqui uma nova internet mas ando muito curioso ando muito curioso e nós aqui na Bright Pixel andamos a explorar muito esse tema mas tento não falar em blockchain porque blockchain leva-nos sempre para os bitcoins e essas coisas e não é disso que se trata não é por isso que estamos excitados sim, é verdade com as partes boas vêm sempre partes más ou preocupantes e de facto o tema das redes neuronais e mais do deep learning a única parte inovadora de facto foi quando o Google entrou a dizer o deep learning porque redes neuronais existem desde os anos 70 tinha cadeiras na universidade de redes neuronais ninguém ligava nada àquilo e agora é o super sumo mas de facto eu acho que se têm feito avanços significativos nessa área e por uma questão de escala as coisas começam a fazer algum sentido e nós já vemos coisas inacreditáveis hoje e eu tento sempre ver o lado positivo das coisas portanto esta abordagem e outros paradigmas que vão mudar nos próximos anos por exemplo hoje fala-se muito de quantum computers e portanto há todo um tipo de computadores que daqui a 10 15, 20 anos vão conseguir fazer coisas que hoje seriam possíveis com a tecnologia que nós dominamos os riscos é que nós estamos a entrar em áreas que desconhecemos ao mesmo tempo ou cujas consequências desconhecemos e começamos a entrar num domínio que está muito próximo de funções que tradicionalmente só eram desempenhadas por humanos por pessoas e portanto quando começamos a falar de manipulação genética ou de decisões se devemos entrar em guerra com o país ou não ou se um carro em autopilot deve matar o peão ou ir contra o carro da frente e potencialmente esse tipo de decisões que muitas vezes são envolvem questões relacionadas com ética ou decisões pessoais ou questões mais subjetivas isso vai ser uma dor nós habituarmos a ter a tecnologia a controlar-nos e eu acho que acho que isso vai dar um granel como se diz muito grande nos próximos anos acho que os primeiros casos os primeiros casos que surgirem vão criar uma discussão pública muito grande mas eu acho que é também como tentar parar uma onda gigante com as mãos acho que acho que não vale a pena lamentarmos muito em relação a isso temos que tomar algumas precauções normalmente acho que a regulação vai entrar nestes temas há visionários como é o caso do Elon Musk que até defendem a regulação à volta da inteligência artificial já mas acho que temos que nos focar nas coisas boas que isto pode trazer à humanidade e à sociedade é o que eu tenho de fazer e acho que essencialmente são coisas boas acho que essencialmente são coisas boas acho acho que precisamos de filosofia antropologia e e de outro tipo de pessoas a juntarem-se à revolução tecnológica porque cada vez mais estamos de facto a falar de problemas relacionados com o comportamento das pessoas com com os valores com a ética e com a diversidade é um tema também muito quente ontem estava a ver um tweet de um formulário de registro num site que exigia que no campo do nome o nome não podia ter menos de três letras ok e portanto eles sem saberem estavam a excluir uma grande parte da população sul-coreana e chinesa porque há imensos nomes que só têm dois caracteres e isto é uma piada quase mas tem que ver com o tema da diversidade na tecnologia e portanto e a criatividade também acho que é um tema a internet é uma plataforma que já tem um nível de maturidade tão grande em que a grande questão não é tecnologia como é que as pessoas interagem com a tecnologia como é que isso é acessível fácil e esses são desafios que já não têm a ver com os engenheiros têm a ver com outras pessoas portanto eu acho que aconteceu o mesmo com a televisão a televisão também era um fenómeno tecnológico no início e hoje é um fenómeno que tem que ver com muitas outras coisas e isso está a acontecer na internet portanto designers, filósofos antropólogos criativos em geral são tudo valências que são muito bem-vindas a este mundo e estão sendo necessários e vão ser cada vez mais valorizadas as empresas já procuram por isso pelo menos as empresas inteligentes a gente a gente isso que tem que ver que é que é